Olá pessoal, boa noite. Boa noite para o pessoal do Facebook, boa noite para o pessoal do Instagram. Vou esperar um pouquinho vocês chegarem para a gente fazer hoje o nosso terceiro programa Quem é Você na Foto do Perfil. Hoje a gente vai ter duas análises muito bacanas, então vou esperar um pouquinho vocês chegarem para a gente poder começar, tá bem? Pessoal do Facebook, vocês me digam por favor se a transmissão está ok Quem tem as duas redes sociais, às vezes o Instagram é um pouquinho melhor Então vocês fiquem à vontade, mas procurem mudar aí para a rede que for melhor para vocês, tá? Não se esqueçam desses minutinhos aqui, enquanto a gente vai fazendo a introdução aqui do nosso trabalho de convidar as pessoas, mandar aí um direct, um aviãozinho para quem está no Instagram marcar pessoas para quem está no Facebook, para a gente poder fazer esse programa Quem é Você na Foto do Perfil, tá? Então, boa noite para quem está chegando no Facebook, boa noite para o pessoal do Instagram e a gente hoje vai ter uma análise realmente fantástica e daqui a pouquinho vocês vão entender por que coincidências não existem e a gente vai perceber aí uma coisa muito interessante que veio na análise de hoje, tá? Então, pessoal, eu vou sair daqui também do meu web WhatsApp para não ter barulho e vou esperar um pouquinho para vocês irem chegando aí Enquanto eu espero, enquanto a gente espera espero vocês convidarem os seus amigos compartilharem bastante esse nosso programa eu quero conversar com vocês, né? Apresentar, principalmente para quem está chegando a primeira vez quem sou eu, como é o meu trabalho e o que é esse programa quem é você na hora do perfil na hora do perfil, não na foto do perfil Então, vamos lá, pessoal Se vocês estão chegando aqui pela primeira vez eu agradeço a presença Eu sou Márcia Barreto Sou terapeuta energética no Rio de Janeiro e eu brinco no mundo porque já desde 2016 desde 2015 que eu dou aulas em Portugal e já formei pessoas na Espanha na Suíça em Portugal na França tenho terapeutas que hoje em dia moram no Canadá então eu tenho as minhas técnicas as minhas terapias representadas aí em alguns países Eu sou uma terapeuta minha maior qualidade é conectar os saberes é assim que eu gosto de falar sobre mim Por quê? Porque o meu maior dom o meu maior poder sempre foi fazer uma conexão de tudo aquilo que eu aprendo pra colocar em prática Então, normalmente todas as formações que eu fiz na minha vida como aluna e faço até hoje eu faço a formação hoje amanhã eu coloco em prática porque eu quero saber se funciona se eu gosto se é bom pra mim e dessa maneira eu imediatamente coloco isso em prática E desde 2016 que eu faço lives ao vivo no Facebook sempre trazendo conteúdos sobre terapias holísticas sempre falando sobre terapias holísticas apresentando muitas técnicas no meu canal do YouTube tem muita coisa não tem um quinto do que eu já fiz porque antigamente eu não tinha tanta facilidade de colocar as lives no YouTube mas agora a gente está colocando essas lives no YouTube amanhã e depois de amanhã vai ter também uma estreia lá uma aula gratuita minha falando sobre chakras e uma outra aula gratuita onde eu falo sobre a farmácia natural com cristais a minha indicação de quais cristais você pode ter em casa pra auxiliar em você então vai subir amanhã e depois de amanhã pro YouTube aproveitem e com esse momento de vida eu percebo muitas coisas primeira percepção algumas pessoas me diziam assim ai você faz muitas coisas não é eu faço muitas coisas por quê? porque tudo que eu aprendo eu coloco em prática tudo que eu aprendo eu pratico pra ver se é bom pra mim pra ver se funciona pra mim então isso você faz muitas coisas né eu acabei de descobrir que tem um nome bonito dentro do marketing que é multipotencial então sim eu sou multipotencial uma outra coisa muito interessante é acabei de dizer tudo que eu aprendo eu coloco em prática tudo que eu aprendo eu faço então aprender e fazer é o significado de empreender me descubro hoje uma terapeuta multipotencial empreendedora eu já faço isso há anos mas eu não tinha esses nomes bonitos então agora eu posso dizer eu sou Márcia Barreto uma terapeuta e facilitadora da área holística multipotencial e empreendedora multipotencial porque a minha qualidade é conectar os saberes empreendedora porque o que eu aprendo eu faço o que eu aprendo eu ponho em prática e é dessa maneira que surgem os meus trabalhos em 2020 eu criei um programa a hora da terapia a hora da terapia a hora da terapia foi ao ar durante cinco meses duas vezes por semana com uma terapia ao vivo eu mandava o material fazia os testes energéticos as pessoas respondiam e eu vinha no ao vivo dar as explicações agora surgiu o programa quem é você na foto do perfil a partir da minha observação de mim mesma e vocês que estão me acompanhando no Instagram agora vocês tem uma imagem aqui que tem quatro fotos minhas né hoje a imagem é roxa essas quatro imagens foram fotos minhas de perfil que quando eu resolvi olhar para elas eu percebi que faltava em mim brilho os meus olhos não brilhavam nas três primeiras fotos brilhava na última mas nas três primeiras não e eu percebi que faltava então em mim um poder e que poder é esse esse poder eu restituo esse poder na minha vida através do meu próprio trabalho um trabalho chamado jornada cristalina a jornada cristalina é um programa é uma mentoria emocional porque eu trabalho com os principais aspectos emocionais do ser e uma mentoria energética porque eu trago práticas energéticas para que a gente possa desenvolver esses nossos poderes e equilibrar harmonizar e ativar o nosso campo energético o nosso campo emocional e dentro dessa mentoria eu ofereço já uma formação completa de uma das minhas grandes técnicas a cristaloterapia e por que que eu não digo a minha grande técnica porque eu tenho algumas grandes técnicas a cristaloterapia é uma delas e é isso que eu trago para vocês aqui nesse trabalho de quem é você na foto do perfil se você está chegando hoje pela primeira vez e foi seduzido pelo título quem é você na foto do perfil eu quero te dizer que eu não vou fazer uma leitura da sua fisionomia a partir das suas linhas ou das suas expressões essa análise que eu faço aqui baseia-se no conteúdo emocional e energético baseado na minha mentoria jornada cristalina onde eu vou perceber quais são as energias que tem nesse campo quais são as energias que a gente tem com a gente quais são as energias que a gente tem que trabalhar por que porque nós trazemos com a gente uma série de energias quando nascemos mas nós somos co-criadores colaboradores da nossa própria realidade e quando a gente aprende a usar essas energias a nosso favor normalmente a gente ganha a gente ganha uma grande consciência gosto sempre de dizer que tomar consciência do nosso campo energético já é algo incrível mas quando a gente conecta o nosso corpo a nossa mente e o nosso coração em perfeita sintonia em coerência emocional a gente cria um momento que eu chamo de momento uau é aquele momento em que tudo se abre e se expande de uma tal maneira que a gente fica uau nunca tinha percebido isso como isso pode ser tão expansivo na minha vida e dessa maneira eu trago para vocês as análises então dessa energia da foto do perfil tá vou lembrar por favor quem está chegando hoje diga para mim que é a sua primeira vez diga para mim de onde vocês falam eu agora vou tirar a tela para eu poder ver vocês ver os comentários digam para mim de onde vocês estão falando se é a primeira vez aqui se já tiveram em outro programa meu que é para a gente poder se conhecer um pouco mais tá bem e como é que eu estou trabalhando quem está vindo a primeira vez essa é a terceira é o terceiro programa dessa série terceiro de 15 então durante 15 dias eu venho aqui todos os dias nesse mesmo horário para fazer duas análises quem é você na foto do perfil para isso o que a gente vai fazer eu tenho feito alguns sorteios para poder contemplar os participantes aqui comigo mas o que que eu quero dessa vez eu quero tornar esse sorteio cada vez mais simples e cada vez menos complicado para todos tá bom então o que que nós vamos fazer hoje e provavelmente vai ser assim todos os outros dias quando eu encerrar essa live esse programa eu vou fazer um post com essa imagem roxinha que vocês estão vendo aí agora essa imagem tem escrito 3 barra 15 que é exatamente da live de hoje ok então quando acabar a nossa nosso programa eu vou colocar essa imagem no meu Instagram e vou pedir para que vocês marquem duas pessoas todo mundo que nesse post marcar duas pessoas vai concorrer a vai participar né do sorteio para ter a sua análise apresentada aqui como é que eu vou fazer isso acabei essa live de hoje fiz o post quem quem assistir a live até meia noite e até meia noite marcar duas pessoas vai concorrer ao sorteio da análise do dia seguinte ok vai ser assim no final eu repito isso e se por acaso você for sorteado e não estiver ao vivo na hora que eu fizer a sua análise tudo bem a análise vai ficar gravada porque que eu fiz dessa maneira pessoal porque eu faço a análise e crio uma terapia de cristais individualizada então eu prefiro fazer isso uma hora antes de entrar aqui com vocês ao vivo do que fazer na hora ok e aí não seria justo eu perguntar a Cristiane você tá aí a Cristiane não tá aí eu vou sortear outra pessoa que a análise ainda não tá pronta e que não vai estar tão completa e tão perfeita tá bem então vai ser assim no finalzinho eu conto de novo como fazer pra participar sejam bem vindos eu já vi algumas pessoas escreveram pra mim aí de onde são pessoal de Portugal gratidão por vocês estarem aqui vi alguém de Vila Nova de Gaia eu adoro a cidade do Porto vi também de Oliveira do hospital eu agora adoro Portugal se vocês não me conheceram a partir de Portugal desde 2015 que uma ou duas vezes por ano eu vou a Portugal e fico em média três meses apresento meu trabalho dou muitas aulas então é realmente alguma coisa que eu gosto muito e gosto muito de Portugal minha família é do norte então agradeço profundamente a vocês que estão aí tá bom então se você está chegando agora seja super bem vindo se você não sabe ainda do que trata essa live quem é você na foto do perfil eu vou te convidar pra quando a gente finalizar você assistir novamente porque a explicação que eu dou sobre o meu trabalho é muito importante pra que vocês compreendam o que a gente está fazendo aqui vou aproveitar também e vou convidar vocês pra lerem o último post que está na minha bio do Instagram que é um post que se chama terapia terapeuta ou médium vão lá ler eu estou contando uma história que aconteceu ontem e falando sobre isso é muito interessante ler esse post terapeuta ou médium se refere a esse trabalho que eu estou fazendo aqui com vocês tá bom então vamos lá pessoal as duas sorteadas de hoje foram Fernanda Pegoraro e Cristiane é um nome me parece em alemão e eu não sei falar muito bem então Cristiane querida você sabe que é você Fernandinha Pegoraro você também sabe que é você e eu vou agora fazer a leitura das meninas sorteadas tá bem uma coisa que eu quero dizer pra vocês que é algo que faz muita diferença esse trabalho que eu desenvolvi esse programa quem é você na foto do perfil o que que esse programa me diz eu não olho pra foto de vocês e tenho uma vidência eu olho pra foto de vocês e faço um teste energético ou com um pêndulo ou com um teste muscular o do dedo ou do braço e todas as perguntas energéticas que eu faço é através de um aparelho pêndulo ou aparelho meu corpo braço mão perna existem várias técnicas de testagem através do músculo então eu não olhei a foto de ninguém e olhando pela foto eu disse nossa essa pessoa parece tal coisa não gente eu sou terapeuta eu não sou médium tá bem então é o meu trabalho tem toda uma base científica e claro tem 20% de intuição mas eu tenho a ciência desenvolvida de todo o meu trabalho tá bem então vamos lá vamos falar sobre essa análise em si quando eu olho a foto o que que eu busco através dos meus instrumentos saber qual é o poder que falta nessa imagem que eu tô vendo então por exemplo vou começar fazer a análise da Fernanda a Fernanda tem uma foto de perfil que tem uma mandala muito bonita no fundo eu faço essa anotação pra eu não me perder e qual é o poder que falta nessa foto de perfil da Fernanda o poder de comunicar o poder de expressar comunicar é falar ah eu vim aqui te dizer que amanhã é quinta-feira e eu vou ao médico outro poder de expressar sabe amanhã eu vou ao médico eu tô preocupada porque eu tô com gripe ou porque eu tô com dor no dedinho do pé quando você se expressa você manifesta a sua emoção o seu sentimento e cada um desses poderes que eu analiso ele está ligado a uma das sete principais ações que baseiam todo o meu trabalho todo o meu caminho que são ações ligadas aos chakras que são os principais centros de energia quais são essas ações a ação de ser de desejar de fazer de sentir de falar de pensar e de compreender cada ação dessas me leva por um caminho na minha jornada de vida então o poder de comunicar que foi o que eu identifiquei através do teste energético que falta na foto da Fernanda faz parte do quinto caminho que é o caminho da comunicação que é o caminho da expansão e o que é expandir expandir é crescer é aumentar alargar ampliar isso pode ser na vida física material isso pode ser nos sentimentos isso pode ser no meu plano mental expandir é propagar propagar sentimentos propagar pensamentos é propagar tudo que é meu desejo o meu objetivo e muitos de nós passam muito tempo pensando assim o que eu posso fazer para expandir o meu trabalho os meus ganhos as minhas qualidades o que eu posso fazer para expandir os meus relacionamentos o que que eu sinto sobre isso é que a gente precisa expandir os nossos pensamentos os nossos sentimentos as nossas percepções para que a gente possa se abrir para perceber e receber um novo na nossa vida então Fernanda na foto de perfil faltou um pouquinho o poder de se comunicar e de expressar sentimentos pensamentos e percepções que vão te ajudar a receber algo novo na sua vida ok quero lembrar também para vocês que embora eu esteja fazendo análises pessoais todas as informações que eu trago aqui elas podem ter uma grande ressonância em vocês então mesmo que você não esteja sendo analisado abra seus ouvidos abra seus olhos lá do seu coração e a sua mente para receber essas informações porque alguns momentos parece até que eu estou falando com vocês e não exatamente como quem está sendo analisado ok para eu analisar esse caminho esse poder de comunicação dentro do meu trabalho de jornada cristalina eu escolhi uma teoria que é a teoria dos quatro temperamentos e para eu analisar os quatro temperamentos eu vou buscar o signo da pessoa como a Fernanda é de 11 de agosto a Fernanda é uma leonina ok e como leonina a Fernanda tem um temperamento colérico já vou falar sobre isso o que que são esses temperamentos nós homens nós somos seres muito complexos o nosso eu verdadeiro é uma união da nossa parte física da nossa parte mental e da nossa parte emocional esses temperamentos eles são uma forma de compreender essa união esse eu verdadeiro então quando nós identificamos um temperamento através dos signos eu não estou dizendo aqui que essa pessoa tem esse temperamento na prática que essa pessoa age dessa maneira o que eu estou dizendo é que essa pessoa no caso a Fernanda tem a favor dela o temperamento colérico e o temperamento colérico ele é cheio de energia ele é cheio de vitalidade ele é um temperamento de liderança é um temperamento de alguém que tem talento é um temperamento de alguém que pode ser vou fazer uma metáfora quente como o verão é com vida como o verão ok e isso traz pra gente a necessidade de ser mais paciente de ser mais sensível de ser menos apressado de se comunicar com muita clareza que é justamente aquele poder que eu senti falta na foto da Fernanda Márcia cheguei agora na sua live como você sentiu falta disso na foto da Fernanda através de um teste muscular eu identifiquei qual a energia que faltava na foto da Fernanda a partir de um teste muscular tendo como base o meu trabalho na jornada cristalina pra que nós possamos então em primeiro lugar equilibrar e ajudar a Fernanda a usar esse temperamento colérico a favor dela eu tenho um cristal que será o cristal da minha predileção para esse caso da Fernanda porque também testei e ele foi um indicado que é o olho de tigre então Fernanda o olho de tigre pode te ajudar a extrair a parte mais positiva desse seu temperamento colérico ok no signo de leão a gente pode também perceber que os leoninos são vaidosos são confiantes são fortes são líderes natos são inteligentes são corajosos são expressivos são determinados quando colocam algo na mente eles vão até o fim mas tem uma personalidade muito forte podem às vezes ficar convencidos e serem um pouco imperativos demais mandões demais é por isso que eu trouxe a energia do olho de tigre porque o olho de tigre vai trabalhar a autoconfiança vai ajudar a desenvolver os aspectos positivos desse temperamento colérico vai ajudar você na concretização dos seus ideais vai descomplicar um pouco as coisas na sua mente te dando uma nova visão do que você está vivendo então a gente tem aqui muitas potências para aumentar o seu poder de se comunicar é extrair o aspecto positivo do seu temperamento colérico e do seu signo de leão isso tudo com o olho de tigre mas uma das coisas que foi mais incrível nessa análise de hoje por isso eu disse que essas análises iam ser incríveis é que nesse caminho no caminho da expansão depois que eu identifico os signos e os temperamentos eu parto para um outro trabalho que é um trabalho oracular e esse trabalho é inédito nas minhas terapias só não é totalmente inédito porque eu já formei uma turma de terapeutas de jornada cristalina mas antes desse trabalho eu nunca falei de oráculo o que é um oráculo um oráculo para mim é uma ferramenta que possibilita expansão muitas vezes um oráculo vai me mostrar possibilidades até de retração para me ajudar no meu processo de reconhecimento pessoal na minha conexão comigo mesmo um oráculo é indica uma previsão uma uma vontade superior uma uma revelação intuitiva e essas revelações oraculares não são exatamente aquilo que a gente quer mas são as informações que ajudam a nossa consciência no nosso processo de expansão e por que que eu achei tão incrível que esse tenha sido o caminho que eu li que eu identifiquei na Fernanda porque eu conheço a Fernanda há alguns anos mas nós ficamos muito tempo sem nenhum contato e há pouquíssimo tempo atrás mesmo muito pouco vocês podem ir aqui no Instagram e procurar a live que nós fizemos juntas há pouquíssimo tempo a Fernanda me falou sobre o trabalho oracular que ela desenvolveu nesses últimos anos então quando eu fiz a leitura energética da foto da Fernanda no seu perfil encontrei a necessidade de melhorar o poder de expressão e comunicação e o caminho da expansão eu fiquei impressionada porque o caminho da expansão traz essa ideia também oracular de nós acessarmos o nosso inconsciente para trazer para nossa mente consciente a orientação por conta disso eu preparei para a Fernanda um tratamento de cristais totalmente individualizado totalmente preparado para ela e é esse o diferencial desse trabalho então Fernanda nós vamos fazer uma configuração de cristais para você usar nos chakras tá bem e a Fernanda já me autorizou eu vou publicar essa análise da Fernanda na sexta-feira aqui no meu perfil mas eu quero contar para a Fernanda o que é essa análise dela então nós vamos precisar para a sua terapia de cinco cristais uma granada um olho de tigre um quartzo verde uma água marinha e um citrino e como é que eu preparei Fernanda a tua terapia através de um oráculo e esse oráculo vai te ajudar a desenvolver o seu poder de comunicar e de expressar ok então vamos lá pensando nos chakras no chakra básico nós vamos trabalhar a sua energia principal com a granada dando para você o magnetismo que você precisa no chakra umbilical que é o chakra das ações nós vamos trabalhar com o olho de tigre porque esse chakra que é o chakra que te permite agir vai estar ligado ao seu temperamento e ao seu signo que eu estou sugerindo o olho de tigre no chakra cardíaco nós vamos trabalhar com o quartzo verde porque ele vai ser o seu ponto de equilíbrio é onde todas as energias serão equilibradas no seu chakra laríngeo que é justamente o lugar do poder de comunicar e expressar nós vamos trabalhar a água marinha para te trazer inspiração e por fim no chakra frontal nós vamos trabalhar com o citrino que vai trazer luz para o seu inconsciente de maneira que a sua consciência saiba então como desenvolver todos os seus poderes eu não sei para você Fernanda e eu quero essa sua opinião de três maneiras isso fez sentido para você sim não fez sentido não ou fez sentido uau que é muito sentido tá bem e depois eu quero que você envie para mim um pequeno depoimento do que que você sentiu aqui com essa análise que eu fiz pode rever a live com calma e depois eu quero que você me diga como isso surge como isso aparece para você tá bom quem está chegando agora eu sou Marcia Barreto esse é o programa quem é você na foto do perfil esse programa é uma análise emocional e energética baseado no meu trabalho de mentoria emocional e energética que se chama jornada cristalina se você chegou agora no meu perfil vou te convidar para ir na minha bio clicar no link e entrar no grupo do whatsapp para participar da semana os sete caminhos eu vou trazer sete aulas gratuitas com um montão de conteúdo para vocês aprenderem e aplicarem uma parte desses conhecimentos já na vida de vocês ok então se vocês ainda não estão no grupo do whatsapp não vai ter muito conteúdo lá não vamos ficar enviando muitas coisas a semana os sete caminhos começa no dia 23 de fevereiro e termina no dia 1º de março sete dias de aula gratuita com muito conteúdo para vocês tá bom não se esqueçam agora antes de eu fazer a próxima análise da cristiane de convidar mandar aí no direct para todo mundo pessoas que gostariam de estar aqui com a gente e clicar aí também nos corações para a gente poder alcançar mais e mais pessoas ok vamos então agora para a análise da cristiane cristiane levanta a mão me diz que você tá aí a cristiane tem no perfil dela uma foto com uma menina né eu imagino neta sobrinha com uma menina e a partir da análise feita aqui pelo meu método através do teste muscular eu identifiquei que o poder que falta naquela foto é o poder de ver ver a vida como ela é ver o todo é como se naquele momento daquela foto a cristiane não pudesse ver tudo o que o mundo tem para oferecer para ela e esse poder de ver está no meu sexto caminho que é o caminho da ascensão o que que é ascender é se mover de baixo para cima é alterar de uma condição inferior para uma condição superior é se movimentar para um lugar mais alto para um lugar mais expansivo quando a gente está no processo de ascensão a gente precisa entrar em contato com as nossas melhores intenções com a nossa devoção pessoal para que então a gente possa se desenvolver no campo material e evoluir no campo espiritual ok dentro desse sexto caminho da ascensão o teste que eu fiz com a cristiane que vou apresentar para vocês que é baseado nesse poder de ver a vida com outros olhos é um teste que se baseia nas quatro verdades nobres de Buda essas quatro verdades falam sobre o sofrimento e eu no meu trabalho eu substituo a palavra sofrimento por insatisfação então o que que eu posso dizer aqui qual é né qual é a insatisfação da cristiane o que que a cristiane faz com essas insatisfações como ela pode mudar essas insatisfações e se ela pode mudar as insatisfações e como mudá-las então vamos lá para que a cristiane veja a vida com outros olhos ou para que a cristiane veja novas possibilidades ela precisa parar e pensar na vida dela o que é isso que eu não estou vendo o que eu faço com isso que eu não estou vendo posso mudar isso que eu não estou vendo como mudo isso e isso vai trazer para nós uma um trabalho muito profundo de cristais porque nós vamos integrar esse eu verdadeiro da cristiane o eu físico o eu emocional e o eu mental porque às vezes o coração está pleno e a mente está questionando outras vezes a mente está racional e o coração está sofrendo está insatisfeito então nós precisamos unificar essas energias eu fiz ainda uma segunda análise e no campo da cristiane que é a análise da teoria das inteligências múltiplas e na semana os sete caminhos eu vou falar para vocês sobre cada um desses testes eu vou ensinar para vocês esses testes que eu uso de onde eles surgiram o que que eles explicam como é que eles podem ser feitos tá bem isso tudo é tema da semana os sete caminhos sete aulas gratuitas onde eu conto tudo isso para vocês o que eu entendo sobre as inteligências múltiplas é que cada um de nós tem o potencial de todas as inteligências mas as condições físicas sociais intelectuais mentais que a gente tem nos estimulam ou não a desenvolver mais uma inteligência do que a outra nesse momento qual é a inteligência que precisa ser estimulada e desenvolvida pela cristiane a inteligência interpessoal a inteligência interpessoal tá ligada a nossa capacidade mais de empatia é aquela inteligência que faz com que a gente se conecte com pessoas que a gente encontre novos amigos novas pessoas para estarem com a gente é uma inteligência que fala muito de motivação e de relacionamentos então essa inteligência inteligência interpessoal empatia intenções motivações e relacionamentos precisa ser desenvolvida no campo da cristiane para que a sua próxima foto de perfil tenha o poder de ver a vida sempre com outros olhos e assim baseado nessa leitura eu criei para cristiane uma configuração de tratamento também individualizado vamos trabalhar em quatro pontos do corpo cristiane vai precisar de quatro cristais uma água marinha um quartzo cristal uma florita e uma selenita e como é que a gente vai trabalhar isso também através dos chakras para o trabalho ficar mais simples nós vamos colocar no chakra básico que é o primeiro chakra uma água marinha para estimular a coragem a coragem de ver a vida com outros olhos no chakra umbilical vamos trabalhar com um quartzo cristal que é o transparente porque ele vai produzir uma energia de movimento para colocar tudo isso em ação no chakra cardíaco vamos usar uma florita que é um cristal que possibilita as mudanças para que ela possa realmente sentir e ver a vida com outros olhos e por fim no chakra frontal uma selenita para abrir os canais da percepção para que a Cristiane possa ver e perceber a vida com outros olhos ou de uma maneira diferente da maneira que ela tem visto hoje ok? Cristiane querida queria que você me dissesse se fez sentido sim se não fez sentido não se fez muito sentido manda aí um uau para mim e a Cristiane também me autorizou eu também vou publicar essa análise da Cristiane nos próximos dias e vocês vão poder saber um pouquinho mais também sobre o poder de ver e o caminho da ascensão ok? que é um dos caminhos que a gente está trabalhando aqui mais uma vez vou pedir para vocês compartilharem essa live com os seus amigos e amigas e vou ensinar a vocês como que vocês podem fazer para participar comigo aqui dessa análise é um sorteio eu vejo todo mundo que participou e faço uma lista e a gente sorteia duas pessoas para receberem essa análise aqui comigo ao vivo para receber para participar do sorteio você precisa responder no post que eu vou publicar daqui a pouquinho o post que eu vou publicar é esse ó eu vou publicar esse post quem é você na foto do perfil é esse post que é roxo e tem escrito nele 3 barra 15 você vai lá marca duas pessoas e todo mundo que marcar duas pessoas até a meia noite de hoje vai participar do sorteio ok então vocês tem a possibilidade de assistir ou de rever a live até meia noite de hoje para participar do sorteio não conseguiu não tem problema nós temos aí até o dia 21 de fevereiro sempre às 19 horas uma análise de perfil e vocês vão ter a oportunidade ainda a possibilidade de estar aqui no ao vivo e portanto poderem concorrer a essa análise tá esqueci de dizer Cristiane e Fernanda como é que vocês vão fazer essa terapia vocês vão aplicar essa esses cristais no seu corpo nos lugares que eu indiquei duas vezes por semana ficando de 20 a 30 minutos com esses cristais no seu corpo ok duas vezes por semana por duas semanas são quatro sessões ah eu vou fazer todo dia quatro dias seguidos para melhorar mais depressa não façam isso em cristaloterapia menos é mais o corpo se abre para receber o cristal se abre para doar e quando o corpo não pode receber mais naquele dia ele se fecha então duas vezes por semana hoje é quarta ah não tenho os cristais vou providenciar faça numa segunda e numa quinta de novo segunda e de novo quinta e vocês façam quatro sessões e depois vocês me contem como vocês se sentiram tá bem esse é o pedido que eu faço a vocês que depois vocês me deem aí um feedback de como vocês se sentiram a partir dessa terapia que é única pessoal se vocês estão aqui e vocês se sensibilizaram com a história da Fernanda ou com a história da Cristiane não façam a terapia porque essa terapia é exclusiva eu testei energeticamente quais os cristais que seriam indicados para elas perdão tinha um espirro aqui que não saía nunca agora sim então voltando se você se identificou com a história da Fernanda ou da Cristiane ótimo muito bacana levem isso para a consciência mas não usem esses cristais não façam essa terapia porque a terapia é exclusiva para elas e é isso que eu ensino na jornada cristalina como você desenvolver a partir dos testes emocionais e da ciência energética a terapêutica de cristal individualizada para você para o seu cliente para a sua família então vou te convidar agora quando terminar a live vai lá na minha bio do Instagram o pessoal do Facebook eu coloco para vocês aqui também nos comentários o link do grupo do WhatsApp nesse grupo do WhatsApp vocês não vão ficar recebendo muitas comunicações vocês vão receber somente os lembretes da semana os sete caminhos que começa no dia 23 de fevereiro e vai até o dia 1º de março serão sete dias de aulas gratuitas com todo esse conteúdo da jornada cristalina os sete caminhos da jornada cristalina lá no grupo do WhatsApp vocês vão receber apenas um questionário que eu desenvolvi com todo carinho e com toda atenção só para saber quem são vocês mas não tem nenhuma pergunta invasiva eu pergunto se você é um terapeuta se não é qual o seu interesse em conhecer esse trabalho são 5 perguntas muito simples sem invadir em nada a sua privacidade tá bom e todos os dias até o dia 22 eu venho aqui às 19 horas apresentar essa análise quem é você na foto do perfil para duas pessoas para concorrer basta assim que acabar a live eu vou fazer esse post que está aí na sua tela vocês vão lá curtam marquem duas pessoas porque todo mundo que fizer esse movimento até meia noite vai participar do sorteio para que eu apresente a análise de vocês amanhã ok então pessoal queria que vocês me dissessem mais uma vez quem entrou aqui e ainda não falou comigo fala comigo de onde vocês estão de onde vocês são e também não se esqueçam de me seguir aqui no Instagram de me adicionar no Facebook de enviar essa live para pessoas que você acha que gostariam de ter esse conteúdo porque esse é um conteúdo que transforma vidas tá bem eu já tenho seis pessoas analisadas nesses três dias eu já tenho depoimentos das quatro pessoas anteriores eu vou ter aqui o depoimento da Fernanda também e da Cristiane e quem sabe você não vai ser analisado amanhã e não vai também me dar o depoimento de como você se sentiu ok então isso é muito importante por fim para terminar eu queria propor um desafio a vocês eu criei esse desafio para mim mas eu queria convidar vocês a fazerem o mesmo então esse desafio é o seguinte todos os dias eu vou mudar a minha foto de perfil com a energia da live então hoje terceira live de 15 quem é você na foto do perfil eu vou pedir agora para quem tiver aí comigo ao vivo fazer um print da tela da minha pose para eu poder colocar no meu perfil tá bem a minha pose de hoje é essa alguém fez para mim o print de tela eu desativei os comentários vou ativar agora me digam aí por favor se alguém fez o print de tela da minha pose que essa vai ser a minha foto do perfil que eu vou mudar daqui a pouquinho me conta aí pessoal alguém fez o print da minha tela da minha nova pose Carla obrigada manda para mim no direct Marisa também deu um print todo mundo que fez manda para mim o print para eu mudar hoje mesmo a minha foto de perfil tá bem então pessoal eu quero agradecer a presença de vocês e convidar vocês para estarem comigo até o dia 22 todos os dias duas análises de perfil do dia 23 de fevereiro ao dia 1º de março a semana os sete caminhos que vão ser sete aulas gratuitas falando sobre todos os caminhos da jornada cristalina não perde entra lá no meu no link da bio para entrar no grupo do whatsapp e receber só as informações que são precisas e necessárias tá bem estou à disposição de vocês para dúvidas perguntas comentários podem me mandar um direct o pessoal do facebook pode me mandar um messenger podem falar comigo também lá no whatsapp eu estou aqui para tirar qualquer dúvida e ser uma contribuição para vocês ok quem quiser seguir comigo esse desafio cada dia uma foto no perfil quando colocar a sua foto no perfil me marca ou se vocês quiserem colocar essa foto nova de vocês nos stories coloca a foto lá e me marca eu vou ficar muito feliz de compartilhar também nos meus stories é isso pessoal eu sou Márcia Barreto esse é o programa quem é você na foto do perfil eu sou a criadora da jornada cristalina que tem sete caminhos para a gente reconhecer todos os nossos aspectos emocionais reconhecer todos os nossos aspectos energéticos e encontrar a terapia de cristais mais adequada para cada um de nós a cada momento da nossa vida deixo o meu convite esteja comigo até o dia 22 aqui no programa quem é você na foto do perfil e do dia 23 de fevereiro ao dia 1º de março venham para a semana os sete caminhos uma semana de sete aulas gratuitas onde eu vou falar onde eu vou ensinar sobre cada um desses caminhos eu vou esperar vocês link na bio grupo do whatsapp só vão receber o questionário e os lembretes das lives ok não se esqueçam quem fez o meu print manda para minha foto e quem quiser criar agora uma nova foto para o seu perfil me marca coloca nos stories e me marca que eu vou ter o maior prazer de compartilhar isso também tá cristiane e fernanda muito obrigada pela confiança foram as sortudas que ganharam hoje a análise de perfil e eu vou ficar muito feliz de ter vocês como ganhadores amanhã então vou fazer o post daqui a um minutinho esse post vai lá curte o post marca duas pessoas até meia noite e você vai concorrer a ser uma das analisadas um dos analisados amanhã tá bem então é isso pessoal um grande beijo muito obrigada pela presença de todos vocês vamos juntos os sete caminhos da jornada cristalina sete caminhos para mudar a nossa vida reconheça-se transforme-se transcenda os seus obstáculos confie expanda-se ascenda e conecte com a sua essência é isso que eu quero trabalhar com vocês na semana os sete caminhos até amanhã obrigada até amanhã Obrigado.